Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio do Sem Corte pra você. Pra falar bem a verdade, eu perdi as contas. Que número que é esse? Mas enfim, seja super bem-vindo. Olha quem tá aqui hoje. O menor casal do mundo. Palmas! Hello, Brasil! Hello, Lumbina! Hello, Lumbina! Salve, salve! Paulinho gigante na área! Paulinho gigante. Eu aguento, gente! Acabaram de chegar de Moscou e estão aqui junto com a gente pra gente fazer esse programa do Sem Corte pra você. Nós vamos falar sobre superação, nós vamos falar sobre vida, nós vamos falar de psicologia aplicada na vida, mas assim, ó, na prática, no dia a dia. Pra gente começar aqui, vamos... Primeiro se apresentem, né? Vamos começar aí, o Paulinho já falou. Conta aí o que você faz. Eu... Meu nome é Paulo Gabriel, conhecido popularmente como Paulinho gigante. Ninguém conhece Paulo Gabriel. Ninguém conhece Paulo Gabriel. Quer se esconder? É Paulo Gabriel. E quer ficar devendo? É Paulo Gabriel. É Paulo Gabriel. Eu nasci, me criei em Itapeva, interior de São Paulo. Sou bacharel em Direito. Atualmente sou servidor público municipal. E estamos ingressando na área de YouTube. Palestras! 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 Estou casado com essa titioquinha. Nossa, gata, você nunca falou isso. Com essa titioquinha. E junto nós representamos o Brasil internacionalmente com o título de menor casal do mundo. Pelo Guinness. Isso aí. E aí a gente foi pra Londres. Eles passaram em Londres. É, nós fomos homologados em Londres em 2016. Foi em 2016? É. Foi em 2016. E nós estamos carregando o título até hoje. É, graças a Deus. E aí a gente foi pra Moscou agora esse final de semana. Desci do aeroporto, passei em casa e tô aqui, gente. Eu fiz questão, a gente fez questão e a gente queria conhecer essa costosa. Ai meu Deus, eu tô tão feliz, vocês não fazem ideia. E você, a tchutchuquinha? Então, eu sou, meu nome é Catiúcia, meu nome é de verdade. Não é nome é Catiúcia, é Catiúcia mesmo. É Catiúcia pura. Eu tenho 29 anos, nasci aqui em Londrina. Aí depois de alguns tempos. Algum tempo você foi pra Itapéba. Porque, né, ou, foi assim, eu terminei a faculdade. Você formou em Direito? Então, eu sou formada em Direito. Aí eu falei, terminei a faculdade. Eu falei, meu, não tem, e agora? Se eu ficar aqui, eu vou me acomodar. E aí a gente não, é bem improvável que a gente fique junto. Ah, pra sempre, né? Falei, meu, vou ter que tomar um rumo. Foi bem assim, eu tenho que tomar um rumo na minha vida. Ou eu escolho Paulo, ou eu escolho, né, continuar aqui na zona de conforto. E, ir pra lá me fazia muito bem, entendeu? Ir pra Itapéba, ele morava lá já. Então, assim, ir pra lá me fazia muito bem. Por quê? É uma cidade pequena. Quantos mil habitantes tem lá? Hoje tem 92 mil habitantes. É bem pequeno. Assim, não é bem pequeno, mas é uma cidade pequena. Não fala mal na minha cidade não, hein? Não, não, é minha cidade, imagina. É uma cidade menor, Gê. E eu era, na época, eu me sentia independente lá. Entendeu? Que, tipo assim, tudo eu podia lá. Independente de física mesmo, entendeu? E eu falei assim, cara, se eu ficar em Londrina, pra mim vai ser muito difícil. Peraí, deixa eu tirar os cílios. Pra me levar nos lugares. Banco eu não conseguia fazer, porque aqui ninguém respeita. Por ser uma cidade maior, todo mundo tá muito com pressa. Então, assim, é que eu não fazia supermercado, sozinha nada. E lá, Itapéba, não. Eu tinha uma independência total lá. Entendeu? Eu vejo pelos stories. Você vê, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio de hoje, todas as redes sociais deles. YouTube, Instagram, enfim. Mas eu assisto no story, assim. Diga, no outro dia, você tava com a cena de dirigir. É, porque daí a gente viu. Eu vi pro Paulinho lá ensinando, mas quer dirigir, me divertir até. Você também se divertiu. Mas eu não podia dizer, eu vi, eu vi, eu vi. Stories não mente, não. Mas lá você faz tudo. Faço tudo lá, entendeu? Eu vou no mercado sozinha. Faço banco sozinha. Vou pra academia sozinha. Eu moro. Eu faço meu cartão de crédito sozinha. Ela estou no cartão sozinha. Sozinha? Não, não precisa. Sozinha, sozinha. E aí, hoje, atualmente, eu moro no centro. Então, assim, eu faço tudo sozinha. Porque uma coisa lá é muito perto da outra. O que me torna independente total. Não preciso ficar dependendo do Paulo pra me levar. Nem de alguém pra me buscar, entendeu? Eu consigo fazer coisa que todo mundo faz. Uma pessoa normal faz. Quanto vocês têm de altura? A gente tem... Eu tenho 90. Eu tenho 91 centímetros. E, então, assim, foi por isso. Daí eu fui pra lá. Sou formada em Direito. Daí eu fui pra lá. Porque eu tinha passado... Passei em três concursos lá. E aí foi. Daí eu falei assim... Bom, minha mãe sempre quis que eu fosse concursada. Aí, mãe. Pensa. Aí, falei... Bom, é agora, né? Passei, agora eu vou, né? Então, mãe. Passei. Agora vai ficar difícil. Não, não. Só que daí que aconteceu. Eu trabalhava, né? Trabalhava numa multinacional aqui. Tinha minha independência financeira. Mas eu não tinha minha independência física. E aí eu falei... Meu, o que que compensa? Dependência física ou independência financeira? Física, Gi. Com certeza. Aí, abri mão do meu emprego. Abri mão da minha família pra ir pra Itapevo. Como é que foi o dia que você pediu demissão? Ó. Foi um sentimento louco. Porque eu imagino que não deva ter sido fácil, né? É. Uma decisão importante. Mas, Gi. Era uma coisa, assim, que eu já... Eu já tava passando por um processo de querer. Entendi. Entendeu? De ir pra lá. Porque toda vez que eu ia pra Itapevo, eu tinha que voltar. Era uma dor, um sofrimento muito grande. Muito, muito, muito grande. Oh, meu Deus. Eu tava apaixonada demais. Ah, Paulinho. É. E sabe aquela angústia mesmo de ter que voltar? Da angústia do final de semana, do sábado, domingo e médio que trabalhar no outro dia? Meu, isso não é vida. Entendeu? Isso não é vida. Ninguém merece isso. O namoro à distância, ele é complicado. Ele é muito complicado. Porque, às vezes, a gente ficava até quase dois meses sem seguir. Sim. Então, tipo, quando a gente tava junto, era só felicidade. A gente não queria se desgobrar, né? Daí, na hora de ir embora, era choro pra todo o copelado. Era muito triste. E aí, então, fazia tempo, assim, que eu queria tomar essa atitude, queria tomar essa decisão. Mas, por um lado, me faltava coragem. Porque, tipo, né? Eu ia com uma mão na frente e outra atrás. Tanto é que eu fui, mas não foi isso que me impediu. Foi assim, o dia que eu falei, meu, não dá mais. Eu preciso, realmente, ver o que eu quero da minha vida. E aí, foi o dia que eu cheguei e conversei com o meu gerente. Expliquei pra ele. Falei assim, olha, pra mim tá complicado. E falei, tô me desligando da empresa. E aí, ele falou assim, não, tá super certo. Saia assim mesmo. Porque, se a gente te desligar, você não tem a possibilidade de voltar. Se você pedir pra sair, né? Nessas condições, você sai com uma porta aberta. Se um dia você quiser voltar, se tiver vaga, seja muito bem-vinda. Nossa, aquilo pra mim foi um alívio, né? Quanto tempo você trabalhava nessa multinacional? Dois anos e meio. Gente, dois anos e meio, não é pouca coisa, né? E pra você que tava lá, vendo ela tomar toda essa decisão... Não, eu vou falar pra vocês, porque eu não gosto de esconder nada. Ah, você não gosta de esconder, você não gosta de mentir, né? Eu vou falar pra vocês. No dia que ela pediu o desligamento da empresa, Foi bem no dia que eu tava fazendo serviço externo, serviço de campo. O que aconteceu? Ela me ligou o dia inteiro. Claro, o celular tava no meu trabalho, naturalmente não conseguiu falar comigo. Ligou no meu trabalho, ligou no meu celular e não conseguiu falar comigo. Quando eu cheguei a tarde que ela falou, ela falou, amor, onde você tá? Expliquei pra ela e tal. Ela simplesmente falou bem assim, amor, estou te comunicando. Não, eu falei assim, eu tô... Eu falei assim, ó, estou me desligando da empresa hoje. Me desliguei da empresa hoje. Eu... Ficou um silêncio, parou um silêncio assim no fundo. Pli... Eu falei, Paulo, amor... O grilo cantava, né? Falei, amor... Tá tudo bem? Aham! Não, porque daí eu falei assim, Gi... Eu me desliguei da empresa... Tipo assim, era numa terça-feira. Falei, na sexta-feira eu tô aí. Eu estou aí. Eu só falei assim, Brasil, pra ele. Me desliguei da empresa. Sexta-feira eu estou aí. Ele... Tá tudo bem, amor? Aham! Falei... Tá, sexta-feira eu tô aí, tá? Aham! Nada mais. Foi assim. Simplesmente, né? Mas não é, mas é que... Não, é que na hora que eu recebi, a gente já esperava isso. Sim, a gente já tava planejando isso. A gente já tava planejando. Mas não assim que fosse daquele momento, né? Ainda mais levar uma notícia daquele jeito, né? Tipo assim, a hora que ela falou, já começou a vir na minha cabeça. Nossa, eu vou ter que pagar água, vou ter que pagar luz, vou ter que ir no mercado. E cabeça de homem não tem jeito, né? Cara, viu? Passava um filme na minha cabeça, assim, tipo... E eu era... E eu ainda sou, mas eu era muito mais. Tipo assim, eu ia no salão toda semana. Eu fazia a minha unha toda semana. Então assim, eu tinha um... Um cuidado comigo. Pouco mais excessivo, entendeu? O dele falava, meu Deus. Vou ter que... Toda cara, o olho foi amarrado no bolo. É. Mas foi, mas aí... Eu vou pagar a conta do salão. A conta de água, caramba. Do salão, eu já não garanto. Mas aí foi. Na sexta-feira eu fui pra lá, mas daí assim, eu ainda ficava assim, tipo, 15 dias lá... Um pouquinho aqui, pra... Na verdade, ela criou um processo de transição. É. Ficava uma semana lá, uma semana aqui, 15 dias lá, uma semana aqui, depois foi... Aí eu fui chamar, aí... Então, daí eu assumi um concurso. Assumi um concurso da prefeitura. Fiquei 15 dias. Me chamaram pra trabalhar no Santander, lá em Itapeva. E aí eu falei, meu, acabou, daí não dá mais. Aí, tipo assim, né? Agora não dá mais pra ficar nesse vai e vem, né? Aí eu falei, bom, agora estou de mal e fui realmente em Itapeva. Agora eu já tenho dinheiro pra pagar o salão. Graças a Deus. Daí eu assumi, daí eu fui pro Santander, trabalhei um pouco lá. E aí, fiquei... Um ano e meio. Um ano e meio. Daí eu não aguentei, daí eu saí. Aí começou a minha vida na estética. Conta como é que você tomou a decisão, como é que foi essa descoberta. Porque muitas pessoas ficam... Elas sabem que elas fazem algo que elas não gostam. Ah, sim. Que elas não são felizes, mas elas não sabem, às vezes, nem como descobrir o que elas gostam. É. Você passou... Você trabalhava numa empresa que você gostava, com dor ali, mas com a certeza da decisão pessoal. Pediu demissão, mudou de cidade, enfim, mudou tudo. Começou a trabalhar. E aí falou, pô, não é isso que eu quero. Como é que veio esse lance da estética, assim? Então, justamente. Por quê? Eu terminei... Eu terminei não. Eu saí do banco. Fui curtir, entre aspas, as minhas férias remuneradas. Porque eu fiquei no seguro-desemprego. Cinco meses. Aí bateu a quarto mês. Quando chegou no quarto mês. No quarto mês, como uma boa brasileira, bateu o desespero. Tô ferrada. Falei, PQP. E agora? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer na minha vida? Porque mês que vem já não tem mais nada. Ela chegou a chorar no meu bravão. Não, eu chorava, Gi. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Aí o Paulinho falou, estética foi uma coisa assim. Sempre fui muito apaixonada pela área estética, entendeu? E aí o Paulinho falou assim, amor, vai fazer o curso de estética. Mas, na verdade, Gi, o que aconteceu? A estética, ela não veio como assim, nossa, agora eu vou fazer o curso de estética e vou começar a atender. Não, porque na época, nesse período de um mês que eu surtei, eu comecei, aí que começou o canal. Porque tava muito assim, em moda, tava muito em alta, blog. Eu sempre quis ter um blog. Tanto é que o Mini Charme do Dia nasceu justamente nesse período. Eu tinha um blog chamado Mini Charme do Dia, que ele estourou. Tanto é que aqui em Londrina, eu fui na Cloara, apareceu no SBT Paraná. Então ele nasceu dessa crise. Porque eu não tinha nada pra fazer, então eu ia produzir conteúdo. Era uma coisa que eu gostava, né? Que eu sempre gostei de falar, ninguém percebe. Eu sempre gostei de falar, então assim, eu fui gravar vídeo e fui produzir conteúdo. Pra internet. E peraí só uma pausa, você ligou a câmera e começou a falar. Assim, pá. Mais ou menos. Era mais fotos aí que você fazia. É, não era fotos, mas o YouTube foi. Liguei a câmera. Acho que o primeiro vídeo foi o desafio do telefone, né? Eu liguei com você. Não era não, mentira, não. Tudo errado. Não. Liguei a câmera e fui. Eu não sei. Liguei e falei, vamos gravar. E seja lá o que Deus quiser. Mas é que na época, Gi, não era aquela coisa assim, que você tinha que ter uma edição legal, entendeu? Tipo, não era essa pegada igual era hoje, entendeu? Era hoje que era mais light e tal. E aí começou a vingar. E aí, nessa época, o Paulinho falou assim, amor, vai fazer o curso de estética. É uma coisa que você gosta. Pelo menos se você não for atender, se não for seguir carreira. Você tem conteúdo pro seu blog e pro seu canal. Falei, é verdade. Eu vou fazer, porque era uma coisa que eu sempre quis e fui fazer. E não era a intenção. Fiz o curso e aí eu comecei a pegar uma família, mãe do Paulo, irmã do Paulo. Sua família mora lá. E tá perto. Comecei a treinar assim, tipo, pra treinar mesmo, sabe? Só pra treinar. Falei assim, olha, que legal. Mas eu falei, amor, então vai ser difícil, né? Por causa da maca. A maca é alta. Como é que a gente vai fazer? E aí, é por isso que eu falo. Tudo nessa vida, nada é por acaso. E tudo tem um propósito de Deus. Por quê? Vocês têm muita fé. Muito. Eu tô viva por Deus. Se não for Deus na minha vida, não. Já é difícil com Deus, sim. Se não for com Deus, o negócio leva a breca. E aí, o Paulinho, ele planeja tudo, gente. Todas as adaptações que você imaginar da nossa vida, é o Paulinho que planeja. Aí o Paulinho falou, não, amor, vamos adaptar a sua maca. Eu falei, não vou. Não vou adaptar a minha maca, não. Porque os clientes vão ficar desconfortáveis. Não, porque meus clientes vão ficar desconfortáveis. Meus clientes vão ter que descer. Tava preocupada com os clientes. Ele tava. Não, ele tava preocupada com o meu... Ele preocupado com você e você com os seus clientes. Eu falei, não, meus clientes... Eu tenho que subir, né? Tipo assim, eu tenho que ficar na altura dos meus clientes. Não meus clientes, né? Tipo, baixarem. Aí ele falou, não, a gente tem que ver a sua economia primeiro. A sua qualidade, os seus atendimentos. Dar conforto pra você. Eu falei assim, nossa. Fiquei assim, chocada. Ele falou, não, a gente vem, a gente corta, a gente manda na serralheria. O serralheiro vai cortar as pernas. Que homem é esse, minha gente? Sim. Que hashtag, que homem é esse? É. Daí ele falou assim, não, a gente manda cortar aqui. A gente baixa, você consegue se locomover melhor. E foi, gente. Daí foi a primeira maca, né? Foi a primeira maca. Daí a gente pegou a maca, daí eu liguei pro serralheiro. Falei pra ele, ó. Quero que você encerre aqui, mas eu quero que você coloque uma trava aqui pra poder dar sustentação. Porque quando vai diminuir o pé, vai... Enfim, fui, daí fui falando pra ele e tal, como eu queria. E foi... Quem que foi a sua primeira cliente, você lembra? Não. Daí a gente ficou, até então, o medo dela, o que que era? Era da maca ficar muito baixa, da hora dos clientes deitarem. Entendeu? Mas daí, eu falei pra ela, amor, mas ó, se o cliente... Uma maca alta, uma maca baixa, o que que ela vai fazer? Ela não vai chegar e deitar direto. Ela vai ter que sentar aqui mesmo. Sentar. Independente da altura. Na hora que ela sentar, daí, ela vai deitar. Não vai ter aquele impacto que você tá imaginando se ela já tivesse que deitar. E graças a Deus deu certo. É. E hoje você faz o que na clínica? A clínica é a sua. A clínica é a minha. Daí, então, aí com três meses de curso, eu montei a minha sala, nem tinha terminado o meu curso ainda. Com três meses, na fé e na coragem, montei a minha sala. Na fé e na coragem, com apoio do Paulinho. Com apoio do Paulinho. E foi daí que começou, tipo assim, meus primeiros sustentos sozinha, né? Foi com dinheiro só de limpeza de pele, G. Eu só fazia limpeza de pele. E fazia. E fazia. Conseguia me manter, pagar o aluguel da minha sala, me manter. Só com o dinheiro de limpeza de pele. Aí nasceu, né? A minha sala. Montei a minha sala. E aí... Você mobiliou ela. Mobiliei ela. A gente conseguiu mobiliar. Aí com... Depois de seis... Três meses você mudou no estabelecimento. Depois de três meses. Três meses. Não, é. Depois de três... Já ampliou. É, depois de uns três, quatro meses ela mudou de estabelecimento. Ela foi pra um outro salão. É. Daí ficou muito maior. Muito maior. Daí lá ela permaneceu... Eu acho que uns quatro meses, mais ou menos, né? Eu sei que mais ou menos, assim, entre um ano, desde quando ela abriu a primeira sala dela, ela conseguiu montar o próprio estabelecimento dela. Daí é aí que nasceu o centro de estética de Catiocentrugina. Daí lá eu coloquei tudo. Coloquei salão, cabelo, maquiagem, manicure. Ou seja, tudo que eu vejo lá no Instagram, você fazendo a unha, você fazendo os atendimentos, é tudo o seu espaço. Tudo o meu espaço. Tudo o espaço dela. Como é que você se sente com essa conquista, assim? Quando você para e olha pra trás, você fala, cara, pedi demissão, olha a minha jornada. Como é que você se sente? Gi, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu vejo assim. Você tinha medo, mas você foi com medo mesmo? Fui. Não tinha, não tinha. Meu, eu fui, sabe por quê? Ou era a minha felicidade, ou era a minha zona de conforto. Que na época eu nem sabia que era zona de conforto. Mas ou era, como diz, ou era a minha felicidade de estar bem, de querer estar bem, de querer estar feliz. Acima de tudo, de tudo, de tudo, de querer estar feliz. Ou era eu ficar na mesma coisa, trabalhando todos os dias, com uma coisa que não me fazia mais feliz. Já me fez muito feliz. Já tinha me feito muito feliz. Passou uma fase, sabe em outra agora. Sim, exatamente. Entendeu? E eu precisava de coisa nova. Pra eu estar mais feliz ainda, entendeu? Só que é claro, você trocar o certo pelo incerto, meu, não é fácil. Não é, gente. Não vem falar pra mim que você consegue trocar o certo pelo incerto de boa. Pode até ser, né? Mas 90% de boas, cara. Quando ela abriu a primeira sala dela, logo no comecinho eu sempre falava pra ela assim, amor, a gente vai conseguir ter o nosso próprio espaço. Desde o começo, a gente vai conseguir ter o nosso próprio espaço. Só que eu não imaginava. Seria tão rápido. Eu sabia que a gente ia conseguir. Mas eu não imaginava que ia ser em questão de um ano. Sim. Entendeu? Tipo, aconteceu muito rápido. E o que você acredita que faz com que a sua clientela vá até você? Porque faz quanto tempo que vocês estão com o espaço de vocês? Ah, não. O nosso espaço, hoje, nosso mesmo, tá indo pra quatro anos. Pra quatro anos. Pra quatro anos. Que ela está na estética já quase cinco anos. Olha só, foi todo esse crescimento, que foi rápido. Sim. E quatro anos com o negócio de vocês, com o espaço de vocês. É. O que que vocês acreditam que faz com que a clientela continue indo lá? Porque, às vezes, conquistar cliente é igual conquistar relacionamento. Não, mas sabe que é... Mas manter é difícil também. Não. E você sabe o que acontece de... No meu caso, eu tenho que provar pra sociedade duas vezes. Duas vezes mais. Eu tenho que provar que a minha deficiência não me impede de ser boa. E tenho que ser boa como uma pessoa normal. Entendeu? Então, assim, pra mim, é duas vezes. Então, ou eu sou boa, ou eu sou boa. Eu não tenho... Claro, a gente erra. Óbvio, todo mundo erra. Porque eu sou humana. Entendeu? A gente escorrega no somático, com certeza. Mas, assim, é... Pra mim, é aquilo que eu sempre falo. Na minha área. Ou eu busco pra ser melhor, sempre melhor, ou o mundo passa por cima. Por quê? A gente tem que ser muito realista de que há preconceito. Existe preconceito. Só do fato da pessoa olhar pra você e ver que você já não tem uma estatura, o padrão da sociedade, isso já é um impacto. Ainda mais ser um impacto mexendo, quer dizer que não, no corpo, no rosto da pessoa. Você tá entendendo? Isso já é um impacto. Tipo assim, opa, peraí, por que que eu vou nela? Uhum. É, só que, é... Eu acho que os meus resultados, né? Eu acho que os meus resultados lá são... Não vou falar pra você superior. Não é superior. Mas, é... São compatível à minha... Aos meus serviços. Além de tudo, é humilde. Ah! É verdade? Mas é. Mas é realidade. Assim, a Catiô, quando ela chega a uma cliente nova, por exemplo, procurando um determinado tratamento, ela é muito sincera. Uhum. Mas ela sempre falando a verdade. Sim, gente. Porque o nome, a gente... A gente... O nosso nome, a gente leva a vida inteira pra construir. Entendeu? Então, assim, a cada ano que se passa, meu, é meu nome. Entendeu? Então, se eu não for sincera com o meu cliente, é aí que ele não vai voltar. Imaginando. E ainda mais que a internet hoje, daí vocês falam. É, é um boom. Você sabe que eu tô ouvindo vocês aqui pensando nos ilhares de coisas, né? Muitas pessoas reclamam que não tem condição pra fazer as coisas. Ah. Sabe uma coisa? Uma frase que uma vez eu acho que eu vi... Olha, se eu não me engano, foi nesse Instagram. Quem quer, dá um jeito e faz e acontece. Quem não quer, dá desculpa. E, gente, a ceninha dessa frase foi muito impactante pra mim. Sabe por quê? Eu lembro até hoje que era uma girafa, nessa frase, era uma girafa e um elefantinho. Tipo assim, um elefantinho bem pequenininho em cima de um banquinho. Da mesma altura da girafa. E lá tava escrito assim, quem quer, faz e acontece. Quem não quer, dá desculpa. Aí você falou, opa. Eu falei, velho, é super verdade. É fato. E você não dá desculpa. Ah, não, não. Eu sou humana, né? Às vezes... Mas aí você dá uma desculpinha. Às vezes... Amarela. A desculpinha, né? Faz parte de ser humana, né? Mas não. Mas aí a gente tem que parar e rever, né? Conceitos. Aí a gente tem que ver pra onde a gente quer ir, como a gente quer ir, por que a gente quer ir. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz do Anthony Robbins, que diz assim, Não são as nossas condições que determinam o nosso destino. Mas são as nossas decisões. Justo. Super verdade. Não é as nossas condições, é as nossas instâncias. Sim, Gi. Porque naquela época... Se hoje eu voltasse pra Catiúcia de 2008, 10 anos atrás, né? Uhum. E falasse, olha, deixa eu te contar. Eu dei um pulinho no futuro e eu vi sua versão de 2018. Você vai ser uma empresária, você vai ter seu centro de estética. O que você ia falar? Eu ia olhar pra você e falar, velho, você tá louca. Virou na batatinha. Que droga você usou. Que droga você tá usando. Que alucinógeno você usou. Não, Gi, sabe por que muitas coisas aconteceram. E eu precisei passar por muitas coisas. Eu precisei cair muito. Entendeu? Conta pra gente um tombo, assim, que você levou. Você ia falar, olha, isso daqui... Isso aqui foi isso. Isso aqui foi foda. Foi. Justamente. Justamente a época que o meu seguro-desemprego tava acabando. Que eu precisei dar um rumo na minha vida. E eu não sabia nem por onde começar. E aí foi... Foi, assim, uma fase extremamente... É... Angustiante. Tensa. De choro. De indecisão. De você não saber pra onde você vai. O que que você quer fazer da vida. Se você vai voltar a estudar pra concurso. Se você vai ter seu próprio negócio. Eu não sabia. Juro que eu não sabia. Mas... É... Eu acho que a gente tem que ter paciência. Paciência com a gente mesmo. Porque se eu tivesse... Realmente pirado totalmente o cabeção, né? Na época, né? Eu acho que eu não teria saído do lugar. Então eu falei assim... Bom, peraí, beleza. Eu não tenho nada pra fazer. Mas eu posso fazer outras coisas. Vai fazer. Vai produzir conteúdo. Vai abrir um blog. Vai gravar canal. Vai abrir... Vai gravar vídeo. Não tá te remunerando. Não tá me remunerando. Mas também não tava me deixando ansiosa. E como é que foi que veio o negócio do Guinness? Conta pra gente. O Guinness. O Guinness, desde quando a gente namorava e tal, isso era uma coisa minha. Eu sempre brincava com ela. Amor, depois que a gente casar, a gente podia tentar entrar pro Guinness, né? Cuidado com as coisas que você sonha. Cuidado. Cuidado, gente. Cuidado. Amor, depois que a gente casar, a gente podia entrar no Guinness. E tudo mais. E eu falava magia, ainda. Magia, ainda. Isso aqui. E deu certo que no ano que nós casamos, um pouquinho antes da gente casar, nós fizemos duas entrevistas pra um youtuber da Inglaterra. Uma produtora, né? É, produtora da Inglaterra. É chamado Barcroft. Fizemos uma entrevista legal, bombou o vídeo na internet e eles voltaram pra fazer a segunda. E na segunda, o entrevistador perguntou pra nós qual que era o nosso sonho de futuro. E eu falei, ó, depois que a gente casar, a gente tem vontade de entrar no Guinness. Entendeu? Mas assim, era um sonho. Entendeu? Como que a gente ia chegar? Como que a gente ia... Humildemente, junto com Deus, duas pessoas, como que funcionava. Não fazia nem ideia. E naquele vídeo, nós cogitávamos nem casar, mas nós nem tínhamos data pra casar ainda. Entendeu? Daí, depois daquela entrevista, nós casamos, 17 de setembro de 2016. Gente, ele é maravilhoso. Quando fez, quando fez um mês certinho, um mês certinho. 17 de outubro. De outubro daquele ano, nós estávamos de Itapéva a Bauru, né? Itapéva a Bauru. Toca o telefone da Catiô, esse é o número dos Estados Unidos. Ela tira o telefone, foi muito engraçado. Que merda. A pessoa fala um inglês meio português. Meio portuguinhado. É, enfim. Eu só entendi que ela falou assim, o quê? Do Guinness? Quando ela falou isso, eu parei o carro. Eu parei o carro, olhei aqui pra ela. E ela conversando com a pessoa. Tá bom, a gente tem sim, tem, tem. Sim, a gente tem, a gente tem interesse, sim. A gente tem intenção, papapá e tal. E eu tô com o ouvido lá, eu não consegui entender. Mas, beleza. O que aconteceu? O Guinness ficou sabendo da gente. Uma das produtoras deles, de Londres, assistiu esse vídeo. E o Guinness, assim, ele é dividido por setores pelo mundo. E o que representa o Brasil é o da América Latina, que é essa mulher que nos ligou. Era. Era. Ela ligou, porque assim, a intenção deles, o que que era? Era saber a nossa data do nosso casamento, pra eles entregarem o título pra nós no dia do casamento. Entendeu? Daí, quando ela descobriu o nosso Instagram, que ela viu que a gente já tinha casado, eles levaram um choque, nossa, mas eles já estão casados. Ixi, ferrou, porque eles já estão casados agora. Não dá mais pra gente fazer surpresa, nem lá. Não dá, não dá surpresa, mas daí ela pegou e falou, ó, vocês têm interesse? É. Entendeu? Só que daí vocês vão ter que passar por um processo de comprovação e tudo mais. Esse processo demorou, acho que em questão de uns 20 dias, não é, amor? É, porque eles falaram assim, ó, vocês têm potencial. Eles ligaram pra mim e falaram, ó, vocês têm potencial. Vocês querem tentar? Sim, a gente quer. Porque daí o que eles falaram? Ó, por quê? É dia 17 de novembro, faltava um mês. Dia 17 de novembro, a gente comemora o dia dos recordistas mundiais. E nessa data nós gostaríamos de homologar com vocês em Londres. Nossa, o coração já saiu pela boca. Nossa, o coração ficou assim, ó. Falei, não, claro, vamos tentar, né? E aí começou todo o processo de comprovação da parte burocrática, a gente teve que medir. Nossa, é muito burocrático, muito. São três horários pra você medir, de manhã, tarde e à noite, diversas posições. Só que essas medidas tem que ter um laudo de um profissional da saúde, ou fisioterapeuta, ou médico. Nossa. Entendeu? Exatamente. O aparelho que usa também não é uma régua qualquer, entendeu? E aí depois que você faz tudo isso, você manda pra eles, pra eles poderem analisar, pra ver se dá certo, se aquele documento é virídico ou não, entendeu? Então é bem complexo. A gente ficou sabendo que, tipo assim, deu certo na semana que a gente ia viajar. Nossa. É tudo assim. A nossa vida é tudo assim. Até o passaporte ficou pronto na semana, né? Nossa. Você quer com emoção ou sem emoção? Ah, com emoção! Olha, tem outra coisa que eu prestei atenção no que vocês falaram, que é essa parceria que vocês têm um com o outro, né? Então quando você tava lá, perdida, Paulinho veio, te ajudou, conversou. Como é importante a gente ter pessoas do nosso lado pra nos dar suporte, suporte emocional, às vezes um... Enfim, tá aí do seu lado te apoiando. E eu percebo também, pelas mensagens que eu recebo, muitas vezes, a pessoa que você mais convive, ao invés dela te alavancar, ela te puxa pra baixo, né? Porque, ah, se você crescer muito, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então não, pera aí, deixa eu te puxar pra baixo. Nossa, gente, eu que mais que... E vocês não. Um apoia muito o outro. Sim. Sim. Porque a gente sempre fala que o sucesso dele é o meu sucesso. Não porque a gente é o melhor casal hoje, não. Muito pelo contrário. Até mesmo antes de tudo isso acontecer, o sucesso dele é o meu sucesso. E o meu sucesso é o sucesso dele. Porque juntos a gente é um só. Entendeu? Tipo, junto a conta bancária é um só. Pelo menos é o que deveria ser, né? Eu brinco assim, que a empresa ou o menor casal depende 50% do Paulinho gigante e 50% da Catiúcia. Ah, mas isso hoje, né, galera? É, tipo assim, então quer dizer, a empresa é uma só, mas é duas partes. É duas partes. Então não existe a empresa que não existe uma coisa. É, não. E outra diz, sabe uma coisa que eu falo assim, Paulinho? Porque assim, todo mundo vê a Cati bonitinha, a Cati perfeitinha, com a mãozinha certinha, com o pezinho. Todo mundo vê. E aí quando vê o Paulinho, vê a mãozinha tortinha, vê o pezinho tortinho. E aí as pessoas falam, nossa, meu, como a Cati é bonitinha, enfim. Mas, se as pessoas soubessem a Cati de 2008 e a Cati de 2018, Gê, eu não chego, eu sou muito sincera, quem me conhece sabe. Nem os pés do Paulinho. Eu sou quem eu sou hoje, sabe, em questão de humana, em questão de pessoa, em todos os sentidos. Porque ele é meu incentivo, porque é ele que me inspira, porque é ele que me fala assim, por que que o seu tamanho te impede de fazer isso? Você fala isso pra ela? Fala, Gê, fala. O que você pensa que você fala isso pra ela? Eu pergunto isso porque tem um monte de casal, teoricamente, fisicamente perfeito, sem mão tortinha, sei lá, com um metro e não sei quanto de altura, que um sabota o outro. O que que você pensa que você alavanca, joga a sua esposa pra cima? O que que você pensa? Porque eu sei do potencial que ela tem. Ela... Mas você não tem medo de que se ela crescer muito, ela pode te dar um pé na bunda? Não. Você não pensa nisso? E o que que você diz pra quem pensa isso? Porque, ó... Isso daí são pessoas que, infelizmente, se você pensa isso, infelizmente você não tem... Estudiu a palavra agora, qual é? É essência? Não, é essência. É... Quando a pessoa não se garante, sabe? Ah, não tem autoconfiança. Não tem autoconfiança. Não tem autoconfiança em si mesmo. Porque você se garante, né, garoto? Eu me garanto. Ah, meu Deus do céu. Eu me garanto. Eu posso ser quem eu não ser, quem eu for. Com você se garante, é verdade. E o que que você pensa que você alavanca ela? Porque, assim, ó... Eu tenho um personagem, é uma coisa de criança, mas... Que nem você tem o nosso amigo aqui, né? Eu tenho um personagem, o Batman. O Batman, ele não tem superpoderes. Certo. Mas ele conquista o mundo. Ele defende o mundo. Por quê? Porque ele usa o quê? A inteligência. A inteligência. Ele usa a mente, entendeu? Então, é a mesma coisa ela. Se você soubesse o potencial que ela tem, pra ser explorado, tá dando os resultados que vocês estão vendo hoje. Entendeu? Muitas das vezes, é lógico, é natural da vida de qualquer um. Muitas vezes hoje não dá certo você ficar triste, você chorar, você querer desistir. Você não querer mais. Tá tudo bem. Quer chorar? Chorar faz parte da vida. Essa aqui, muitas vezes, ela para e chora. Eu encosto ela aqui, ó, e falo assim. Amor, chora. Chora, chora que eu choro, limpa algo. Chora. Chora mais. Quer chorar mais um pouquinho? Pode chorar. Ah, mas você não me entende. Por que você não quer dizer? Chora. Chora, chora. Porque o que eu falar pra você agora não vai adiantar. Chora. E depois que ela chora bastante, 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 bastante. Aí ele fala assim, vem cá, vamos conversar. Vamos lá, vamos conversar. Vem cá, vamos conversar. Por que você tá assim? Por que você tá assim? As coisas não é assim? Não, daí a última, a última crise de choro, ele olhava você para mim e falava assim. Amor, você tá vendo, amor? Como o seu autocontrole te, 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 te arregaça, amor? Você tá vendo como a sua falta de autocontrole acaba com você? Aí foi um tapa na minha, foi o último tapa na minha cara que ele me deu, entendeu? Porque eu falava, meu Deus. Não, juro por Deus. Daí eu falei assim, daí eu me recompôs, eu falei assim, cara. Peraí, peraí, é verdade. Minha falta de autocontrole chegou e parou. Eu falei, não, vou ser diferente. Peraí que eu vou mudar essa história. Peraí, é. E falando em mudar a história, como é que é essa história de palestrar? Então, isso, eu, na minha ensino médio, eu já fazia algumas palestras em escolas na minha cidade, mas assim, palestras pra algumas escolas, enfim, e sempre foi um sonho em fazer palestras. Quando a gente começou a namorar, a gente casou e tudo mais, a gente sempre conversava sobre isso. E hoje, pelo andar da carruagem, tudo tá caminhando pra que a gente possa seguir essa área de palestras. É, mais profissionalmente. Mais profissionalmente. Porque a gente é palestrante. É, um pouco, um tanto quanto amadores, porque a gente, é, por enquanto, porque a gente não tem, assim, ainda, enfim, tem que melhorar muitas coisas. Mas eu sempre gostei de falar muito, né, gente? Sempre fui. Não tem que perceber, né? Ninguém percebeu, né? Eu sempre falei muito, sempre, sempre. Então, assim, é, já fui do Ministério da Palavra, nossa, né, não tinha outro Ministério pra ir. Porque, é, já dei muitas outras palestras na UEL, em outros lugares. Mas, aí, aí que tá, né? Porque daí as coisas vai afunilando, entendeu? A vida vai tá afunilando. Uma hora você fala, meu, ou você senta e, e nada, né, senta não, mas nada pra você se aprimorar, ou você vai ter que ser mais um na vida, entendeu? Mas, é, a palestra é isso, a gente sempre, a gente sempre quis, a gente sempre gostou de estar com o público, tá ali, interagindo, e a gente sempre gostou muito de passar a nossa vida. Porque, claro, a gente sabe que, é, o nosso mundo é totalmente diferente de quem tem um metro e sessenta, entendeu? Você sabe, gente, que, ó, olha só como Deus é. A gente acabou de chegar de Moscou. Acabou mesmo, gente. É, verdade. Desceram faz duas horas. É verdade, juro. E aí, lá, foi, a gente foi pelo Guinness e tal, e lá nós fizemos um evento junto com o Sultão, que é o maior homem do mundo. Eu vi, meu Deus. Mas, você sabe o que que eu pensei, a hora que eu vi? Que a vida dele deve ser mais difícil quanto você, né? Mas, Gi, olha isso que tal. Porque, gente, ó, eu juro pra vocês que eu pensei isso, porque ele era muito grande. Sim. Eu pensei, meu Deus, o homem passava na porta, como é que ele anda de ônibus? Como é que é o carro que ele dirigia? Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando como que ele fez pra andar de avião. Pois é. Gi, Deus me deu... Vai a mala dentro, não é possível? Gi, Deus me deu oportunidade... Deus me deu oportunidade, esse final de semana, de trocar de papel. Porque, cara, tudo o que eu olhei pra ele e fiquei pensando, eu falei, poxa, pera, é as mesmas coisas que as pessoas pensam de mim. Então, pera, opa, pera aí, vamos rever conceitos? Porque a hora que eu falei, falei, tudo bem, né? Que, tipo assim, quando as pessoas veem ele, é mais de um choque, o impacto, do que realmente é um preconceito. Mas, pulando essa parte, aí eu falava assim, cara, como será que ele faz isso? Eu falava, cara, é as mesmas coisas que as pessoas perguntam de mim. Como que vai pra tomar banho? Como que vai pra tomar banho? Vai lavar a cabeça e bater a mão no teto. Mas é as mesmas coisas que as pessoas perguntam de mim. Não é? Como que dirige? As mesmas coisas que perguntam de Paulinho. Então, assim, é muito surreal. Então, esse final de semana, eu falei, cara, eu tive um impacto, eu tive um choque, mas um choque muito bom, porque eu falei, nossa, é assim que as pessoas me veem. E até então, eu não tinha essa noção, entendeu, gente? Tipo assim, esse parâmetro da curiosidade, porque realmente, gente, é... Você queria fazer perguntas curiosas pra ele, assim? Tipo, como é que você faz tal coisa? É, a gente não teve muito tempo, mas eu queria ter perguntado muitas coisas pra ele. O que as pessoas normalmente perguntam pra vocês, assim, de curiosidade? Se eu posso ter filho? Você pode ter filho? Posso ter filho. É normal. Tudo normal. A única coisa é que eu não... Tudo indica que a minha gestação não vai ser até o nono mês, né? Eu vou ter que interromper minha gestação um pouco antes, por causa do tamanho do útero e... Mas é normal, posso ter filho. E tem que tomar muito cuidado, né? Se não quiser ter filho, eu amo. Não, não é? Mas nós já temos dois. Ah, eu vejo também, mano. A Milady, eu peguei. Ah, meu Deus, eu vejo, eu vejo. O que mais que as pessoas perguntam muito, assim? Ah, elas perguntam como que eu faço pra dirigir. Inclusive, tão me cobrando um vídeo no canal pra eu explicar, pra eu mostrar como que é o carro, a adaptação do carro. Muito legal. Vale a pena fazer mesmo. É, questão que eles perguntam como que a gente faz no nosso dia a dia na casa. Ah, se a nossa casa é adaptação. Pois é, era isso que eu tinha curiosidade de saber dele também. Como que é a casa dele? É adaptada? É uma adaptada. É grandona, não é? Gente, ele abaixa pra passar pela porta. Eu vi, gente. É muito alto. E realmente, o que você falou é exatamente isso. Porque ele, devido à altura, ele se percebe que o joelho, o pé, assim, já tá meio que se deformando, assim, pela questão da altura e tamanho. Então, ele não consegue andar. Ele tem aquele tamanho todo. Eu vi que ele anda com uma muleta, não é? Sim. Uma muleta. Mas, assim, a caminhada dele é muito curta. Gigi, ele consegue ficar de pé, tipo, três minutos. Três? Verdade. Ele não entra ficando em pé. Quando ele começa a ficar em pé... Ai, ele tava... Ele não é gordo, né? Ele é magro. Meu, tava me dando agonia de velhinho. Quando ele fica em pé, ele já começa meio que... Você percebe que ele tá desconfortável. É, ele tá desconfortável. Que doido. No evento, maior parte do evento, ele ficou assentado. Daí pegaram uma cadeira de roda, uma surra... Não, presta atenção. O Cat, você tá com o quê? De salto. Ah, eu tava. Bestona. Bestona. Eu pensei, o que eu até fazendo de salto? Não sei, também. Oi, cabeçuda. Olha, eu falo aqui, eu dei risada. Olha, agora que tu tem que ser pequena, mulher, tu tem que fazer um salto? Não, ela já é maior que eu, né? Quando ela coloca salto, ela fica mais ainda. Ah, pelo amor de Deus, né, Thalbine? Olha só. A gente tá gravando aqui, o dia que você tá assistindo esse episódio, não é ao vivo, mas no Instagram a gente tá ao vivo. Então, Instagram, vem aqui um pouquinho. Manda aí que perguntas vocês gostariam de... Tem, 15? Fala aí, duas. Uma perguntando se vocês são ciumentos. Ah, é porque viram a gente! O Paulinho é muito ciumento. Muito, 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 muito. De 0 a 10, quão ciumento? Sim. Mas, Gê, mas olha só, os ciúmes é uma coisa importante, entendeu? Opa, vamos falar de ciúmes então. Vou atacar. Ok, então você fica aí de porta-voz, tá? Eu acho assim, que os ciúmes, ele é extremamente importante. Ele faz parte do relacionamento. Porém, é o meu ponto de vista. Porém, ele tem que ser um ciúme saudável. Tá, o que é um ciúme saudável pra você? Um ciúme saudável é aquele que você não, é... Como que eu posso dizer, tipo, que já passa limites. Aquele ciúme obsessivo. Obsessivo. Tá. Entendeu? É normal. Tipo, a pessoa tá andando e, né, uma mulher bonita passar na frente do pau, enfim, dá um oi pro pau e a gente sentir um pouquinho de ciúme. Não, é normal. O que não dá, cara... Eu já nem olho. Nem olho. O que não dá é pra você achar motivo pra tudo. Entendeu? Tipo... Ciúmes passar mesmo pra uma desconfiança total. Exato. Você pergunta, você pega o celular, vai ver e fica... Exato. Eu, ó, eu tenho a senha dele e ele tem a minha. Perfeito. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu sou a favor, enquanto psicólogo, eu sou super a favor, e não só pro casal, mas pra família, entendeu? Ah, eu não sei a senha do celular do meu filho. É, what? Tipo, pra não falar que porra é essa, que eu já falei, mas que merda é essa? Sim. Como assim você tem que saber a senha do celular do seu filho? Sabe? Ah, por que que eu não posso saber a senha do celular do meu marido? Tipo, o quê? Nossa, ele tem a minha senha, eu tenho a senha dele. É muito difícil. Cara, quando eu preciso de algum contato, né, Paulo? A gente vai, a gente pega o celular. Ele tem total acesso às minhas redes sociais, e eu tenho total... Mas, tipo assim, cara, você acha que eu, ó, eu, Brasil, eu, vou perder o meu precioso tempo de ficar procurando pelo... Não, não vou hoje, não vou hoje. Sabe por quê, Gi? Porque às vezes não é nada. E aí você tá procurando o chique na cabeça de cavalo, e você acaba achando, e coisa que às vezes nem é, entendeu? Nem é que apagodeia, não é, gente. Ah, e é aquela coisa que eu falo. Se eu não confiar nele, juro por Deus, por Deus que tá no céu, se eu não confiar na pessoa que dorme comigo, Gi, ó, vamos rever conceito. Né, tem alguma coisa errada por mim. Tem alguma coisa errada, juro. Eu sou dessa opinião, entendeu? Então pode, tem um ciúminho, mas aquele ciúme saudável, nada que prejudica a relação. Agora, eu quero voltar, Brasil, falar um pouquinho do que aconteceu no programa. Eu adoro falar assim, Brasil, adoro, né? Eu quero... Daqui a pouco vai ter que falar o quê? Em inglês, falar mundo. Vai ser o seu mundo. Do que aconteceu no programa. Você assistiu, não sei se você assistiu. Eu vi umas lanchas, conta pra galera. É, teve uma cena lá, que nós estávamos nos restaurantes, eu estava com um ponto no ouvido, e o Rodrigo Faro lá em cima, mandando eu fazer as coisas. Paulinho não sabia de nada. Chegou no restaurante e o cara começou a dar em cima de mim. É. Né? E aí o cara começou a me beijar no osso, passar a mão no meu cabelo. E teve uma hora que o cara foi colocar uma batatinha na minha boca. Mas o cara era muito chato. Não, não, amor. Pera aí, eu tô falando... Não, Gato, pera aí, eu tô falando sério. Eu também tô falando... Por quê? Gê, aí ultrapassa. Tô falando de ciúmes, mas aí ultrapassa. Ah, o Paulo foi lá, catou... Perdeu o respeito, né? Respeito, justamente. Aí o Paulo catou o prato e jogou no chão. Pô, que porra. Que porra é essa? Que porra é essa, meu? Pera aí, entendeu? E aí, eu acho assim, que daí nesse caso, é totalmente diferente. Aham, com certeza. Tipo assim, já ultrapassou. Olha, eu fico pensando. Qual é o homem que é apaixonado pela esposa, ia ver uma cena dessa e ia fazer nada? Tá, entendeu? Justamente. Mas não é que o Paulinho é ciumento. O Paulinho é ciumento. Mas não assim, a ponto de... E você é ciumenta? Sou. Opa! Vamos falar a verdade. Opa! A sua sombra está me olhando. Ah, eu já fico assim. Tem mais perguntas aí, Casey? Tem. Tá, essa aqui é mais 18 a pergunta, hein? Ah, meu Deus. Tem uns raros que vocês têm relação com um casal normal. Sim! É mesmo a pergunta do Silvio Santos. Sim, Brasil. Silvio Santos perguntou isso. Sim, Brasil. Com certeza. Não tenho... Eu duvido, eu duvido não. Eu alucino que de repente até mais que um casal normal. Não, gente, mas acontece. Depois de 10 anos, minha filha. Depois de 10 anos. Aí era bom. Não, gente. Nessa fase aí, era só quando a gente morava longe, entendeu? Uma vez eu fiz um story. Uma vez eu fiz um story, crianças vão agora lá pra cozinha pegar uma bolacha. Vamos falar. E você que é menor de idade também. Uma vez eu fiz um story bem assim. Você casa. Verdade. Pra você que casa pensando que vai ter sexo todos os dias. Se enganou meu bem. Se enganou meu bem. A vida é como ela é. A vida é como ela é, minha gente. Não dá nada não. Tem mais? Mais uma pergunta. Pode. Quando você vem pra Londrina. Você hoje que tá famosa. Vê que o pessoal te trata de uma forma diferente? Ou você acredita que aqui em Londrina o pessoal ainda não tá reconhecendo você tanto assim? Não, é... Em todos os lugares... Não, não tem jeito. Em todos os lugares alguém a um ou outro a gente sempre reconhece. Sempre, sempre. Até lá, até lá fora. Mas assim, de forma diferente. Aí que a gente teria que entender o que é essa forma diferente. Tipo assim, com mais regalias. Eu não gosto. Entendeu? Porque assim... Não é porque a gente tem um título. Não é porque a gente apareceu, sei lá, no Rodrigo Faro ainda não. Que a gente deixa de ser pessoas normais. Entendeu? Eu sou uma pessoa normal como qualquer outro. Carrego sim o título do Guinness. A gente representa o Guinness no Brasil e no mundo. Enfim. Mas, meu. Se a gente não trabalhar, minha filha... A gente é... É merda como qualquer outro. Eu falecei. A gente é... A gente é... Cidadão como qualquer outro, minha filha. Se não pagar as contas, vem. Olha só, eu tenho um desafio pra vocês e esse desafio vale presente. Meu pai, tá? Vamos lá. Vocês querem dar palestra, certo? Certo. Querem profissionalizar isso, certo? Sim. Tá. A primeira pergunta do desafio é... Por que dar palestras? Ou para quê? Porque... É... Pode ser? Por que dar esse passo, assim? Quero saber. Por que dar palestras? Ou para quê? Eu queria que mais gente fosse motivadas. Ok. Mais gente levantasse da manhã... É, da manhã não. De manhã. De manhã. Da manhã. De manhã... Não importa se é segunda ou se é sexta-feira, Gi. Entendi. Eu queria muito, sabe? Que as pessoas sentissem o que é você estar bem com você mesmo. É... Eu queria que as pessoas sentissem o que... Eu sei que às vezes é difícil você tomar decisões. Eu sei que é. Mas eu queria incentivar as pessoas, entendeu? A buscar sempre mais. A ser a sua melhor versão. E ser sempre mais, entendeu? Eu. Né? Você. Eu vou dar um exemplo como que foi a minha habilitação. É. A minha habilitação para pessoas com necessidades especiais é um pouquinho diferente. Você faz psicotécnico, você faz zone médico. O médico, ele vai falar para você se você pode fazer ou não devido a sua deficiência. Certo. Quando eu fui fazer em 2006, a médica me analisou e falou bem assim, a médica na época ela já tinha mais de 15 anos de experiência. Ela falou bem assim para mim, Paulinho, vamos parar por aqui, porque o menor que eu peguei na... que veio, que passou por mim, ele tinha um metro e dez. E você tem noventa centímetros. E esse de um metro e dez, o carro não deu certo, teve maior dificuldade. Na época era quinze aulas de volante, teve que fazer muito mais aulas, enfim, e quase não conseguiu. Isso porque, segundo ela, a mão é diferente, o pé é diferente e tudo mais. Então vamos parar por aqui, porque ela usou esse seguinte termo, você vai jogar dinheiro pela janela, pra mim. Só que eu, teimoso aqui sou, né, quando eu coloco coisa na cabeça e eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, porque eu prefiro me arrepender do que das coisas que eu não fiz, do que as coisas que eu tentei e deixei de fazer. Falei para ela, doutora, que eu vou tentar pelo menos, enfim, ela falou bem assim, então tá bom, então, então você vai tentar. Só que você, eu vou liberar você, mas você fique ciente que você, eu vou colocar uma restrição aonde você não vai poder pegar a rodovia com o carro, é só dentro de cidades. São 15 aulas, você provavelmente, você vai ter que fazer muito mais de 15 aulas, você vai ter que treinar muito, tá? E mesmo assim, eu não garanto. Ela falou bem assim pra mim, foi, então tá bom, então, né, vamos tentar, né? E na minha cidade, não tinha outra escola, eu tava fazendo uma cidade de Sorocaba, 200 quilômetros de Itapeba. Nossa, você viajava 200 quilômetros pra tentar, talvez, pensar em tudo isso que a mulher falou, já pra te fazer desistir, se ainda foi. O que que eu fiz? Fiz toda a parte teórica, graças a Deus, a parte teórica eu não tive dificuldade nenhuma. Quando eu cheguei na parte prática, que era as aulas de volante, a hora que eu sentei no carro, o que que eu fiz? Como eu era de fora, eu combinei com a autoescola assim, marca pra mim 3 aulas por dia, pra dar 5 aulas, que daí no dia seguinte eu já faço o exame, entendeu? Ah, beleza. Cheguei pra poder fazer as minhas 3 primeiras aulas no primeiro dia. O carro não deu certo, que era prevido, né, faltavam os pedais maiores que eles tinham, faltavam 20 centímetros pra mim. E isso por quê? Porque ela me jogou uma adaptação que era uma adaptação totalmente diferente, e eu ainda questionei ela que eu queria a adaptação do pedal, enfim. Ela não pediu pra você ser na mão? Não, ela pediu pra você ser na mão. Eu falei, não, doutor, pra mim tem que ser no pedal e tudo mais pra liberar o volante. Enfim, eu perdi as 3 primeiras aulas. Daí a autoescola, eu fui até a autoescola, conversei com a autoescola, eles falaram, mas, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou liberar, eu vou pedir pro instrutor levar o carro no serralheiro pra ver que se dá pra fazer alguma coisa. Falei, ah, beleza. Só que vai ter que ser em hora de aula isso aí, porque a autoescola não pode perder. Falei, tá bom, então, então vamos, né? No segundo dia, que seriam mais 3 aulas, perdi essas 3 aulas porque o serralheiro teve que ia aumentar o pedal por meio de 20 centímetros. E eu tava de férias nesse período. Eu precisava terminar naquela semana, porque na semana seguinte eu voltava a trabalhar. Ou seja, ele tava na pressão do tempo. Ou seja, ele tava na pressão. Daí eu falei com o meu instrutor, eu falei, viu, só que é o seguinte, esses 2 dias que eu perdi, não sei, se eu não conseguir, se você não considerar com uma aula dada, aí eu vou ter que adiar e não sei quando que eu vou poder voltar, entendeu? Ele falou assim, Paulinho, calma. Faltam 3 dias pra você fazer. Você vai fazer, conforme for no último dia, que era na quinta-feira, conforme o jeito que você estiver, eu vou considerar esses 2 dias como uma aula dada. Pra você poder fazer o exame. E eu fiz mais 3 dias de aula, que seriam 9 aulas. Fiz, terminei, daí cheguei na quinta-feira, falei, ó, o exame amanhã, como que vai, você acha que dá pra fazer? Ele falou, não, pode ir. Pode ir que eu, se você fizer do jeito que você fez, você passa. Só que até então eu não sabia. Quando eu cheguei pra fazer o exame, a médica lá atrás, que não queria me aprovar, ela acompanha a gente também no exame. Por quê? Vai o examinador, que ele vai te examinar a questão do trajeto. Teórico, né? E a médica, ela vai te examinar se a sua deficiência é compatível, se dá segurança no volante, essas coisas. Quando eu vi ela, ela falou assim, nossa, você aqui? E, pois é, doutora, eu tô aqui, né? Só que ela não sabia que eu só tinha feito 9 aulas só, né? E eu que era de grande medo. Beleza, daí fui, fiz todo o trajeto, fiz a baliza. Por Deus do céu no céu, aquela baliza que eu fiz, eu nunca mais consegui fazer igual. De tão perfeita. De tão perfeita que saiu. O dono da autoescola foi lá pra poder tirar foto. Eu tenho foto até hoje no painel da escola, da autoescola. A hora que eu terminei, que eu saí de dentro do carro, todo mundo bateu palmas pra mim. Me deu vontade de chorar, eu chorei. Que dia eu chorei. Só que ainda faltava o trajeto junto com a dita cuja mulher, né? Mas tudo bem, né? Daí eu fui, fiz o trajeto, terminei, tudo certinho. Perguntei pro examinador. E aí, passei? Eu sei que vocês não dão resultado agora. Mas eu preciso, porque eu tô voltando pra minha cidade. Ele falou, passou. Eu olhei pra cara dela e falei pra ela. Doutora, e aí? Chupa! Não, não, não. Não, eu precisava do aval dela ainda. Não, não chupa ainda não, doutora. Não chupa, não chupa, não chupa. Ela podia me reprovar. Eu falei, doutora, e aí, passei? É, então, né? Na minha descrição, eu tinha colocado pra você fazer o acelerador na mão e tudo mais. Mas você, não sei porque você mudou pro pé. Mas, tá melhor assim? Eu falei, não, tá melhor assim, doutora. Eu sinto mais confiança. Não, então tá bom. Então tá aprovado, então. Agora então, chupa. Agora, gente. Não, não tira. Parabéns, doutora. Parabéns, doutora. Só que, detalhe, aquela restrição que ela tinha feito, que eu não ia poder pegar a rodovia, ela tirou. Graças a Deus, porque senão eu não podia levar pra praia, né? Não, nem vir pra cá, né? Vocês vão pra praia juntos e vai ser dirigindo. Eu dirigindo. Tudo. Tudo. Vocês fazem tudo. E daí, graças à minha habilitação, semana retrasada, eu fui homologado como o menor casal do Brasil. Que menor casal? Não, desculpa. Como o menor motorista do Brasil. Pelo ranking Brasil. Uau. E aí, você quer falar tudo isso na palestra? Eu quero falar tudo isso na palestra. Você quer motivar as pessoas. Porque assim, se você acreditar que você pode, independente se as pessoas falarem que você não pode, você não pode, você não pode, tá em você. Exatamente. Eu sei, eu sei o meu potencial, eu sei até onde eu consigo chegar, entendeu? Agora, se você não acredita em você, não adianta o outro acreditar. Daí, minha filha do céu. Amém. Não adianta. Vamos passar no primeiro desafio. Gabi, por favor, presente número um e presente número dois. A Gabi tá o que, arrumando a luz aqui? Presente número um e presente número dois. Gente, meu Deus. Gente, que chiquésimo isso. Vamos ver. Meu Deus. Ai, cara, eu até imagino. Ah, eu sabia que ele ia falar. Caneca, uau. Meu Deus. Caneca. Caneca. Olha, gente, a gente ama Caneca, vocês não estão entendendo. Sabe? As canecas mais desejadas. Vocês sabem, então. Olha, 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 eu ganhei. Mereceu. Eu tenho, vocês não têm. Ó, saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. E hashtag seja o alto. Agora, o outro desafio. Ai, meu Deus. O outro desafio é o seguinte. Tá bom, ó, uma caneca já, né? O outro desafio é, eu vou dar pra vocês. Dois minutos pra vocês montarem uma palestra. Nossa. Com início, meio e fim. Ai, ai, ai. E apresentarem agora. Dois minutos? Eu tenho dois minutos pra falar. Você tem dois minutos. E os dois tem que fazer junto, tá? Eu vou dar um minuto pra vocês conversarem. Tá. E aí, dois minutos pra fazer a palestra. Beleza? Sabe o que é foda? Que acabou a live aqui? Sabe o que é foda? O que é? Sabe o que é mais foda? Mais foda. Live dólares. É que a gente sempre fala, não importa. A gente sempre fala, não importa se você tem meio minuto ou se você tem um minuto. Vamos lá. Valendo um minuto a partir de agora pra vocês montarem a palestra. Podem conversar. A gente tá aqui, o que é assistir? Então vamos lá, então. A gente vai falar sobre o que. Ah, mas eu já dei minha palestra aqui. Ninguém mandou, né? Já passou 15 segundos. Não, vamos, pode ser. Vamos falar aqui. Não importa. Não importa as suas condições, entendeu? A gente... Quem quer, dá um jeito, faz e acontece. Certo? Certo. Qual que vai ser a introdução? Uma pérdida no caminho. É preciso saber melhor. Encerra com isso, então. Beleza? 45 segundos, eles montaram a palestra. Então a partir de agora, dois minutos pra fazer a palestra. Terminou antes, beleza? O que não pode é terminar depois. Tá. Valendo. Faz enquanto que a gente já se apresentou, tá? Não, vai. Valendo. Vocês ir? Vai lá, amor. Começa vocês. Hello, Brasil. Eu sou a Catiú, você tem 27 anos. Olá, meus amigos. Paulinho gigante. Salve, salve. Nós dois... Amor, você não tem que olhar ali, você tem que olhar pra lá. Nós dois somos o menor casal do mundo. E a gente está aqui pra dizer pra você, meu amor. Que não importa as suas condições. Não importa as suas limitações. Não importa a sua situação hoje. Depende de você. Depende só de você. Fazer as coisas acontecer. Não importa o seu tamanho. Não importa o que você... O que as pessoas pensam de você. Lembre-se que... Que o céu é o limite. E você sabe mais uma coisa, Brasil? Pra tudo a gente dá um jeito nessa vida. Pra tudo nessa vida a gente consegue reverter e dar a volta por cima. Sabe por quê? Porque na nossa vida sempre vai ter uma pedra. E essa pedra a gente pode retirar. E uma flor que tem espinhos... Você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe... Você deve escolher. É preciso saber viver. E escolha saber viver. A vida não é feita só de rosas. A vida tem pedras. Mas nem por isso que ela deixa de ser linda. Yes. Quanto tempo? Quer derrubei? Quer derrubei meu? Quer derrubei meu? Puta que pariu de rodinha. Quanto tempo deu? Um minuto e quarenta. Caraca. Mas aí tem outra coisa. Eu vou dar um feedback da palestra. Ah. Eu aceito. Arrasaram. Construíram super rápido. Sinergia entre os dois. Fizeram a introdução se apresentando. Depois entrou direto no tema. Podia ter finalizado com a música. Mas não dava. Não. Mas terminou com uma frase de impacto. Os dois assim. Trosados. Amei. Uau. Dica pra melhorar ainda mais. Quando vocês forem dar palestra. Não importa quantas pessoas estejam. Mas se tiver uma câmera. Duas câmeras. Não importa. Busca sempre olhar nos olhos da audiência. Pra gerar conexão. Então tem uma galera lá. Olha pra quem tá lá. Tem uma galera que tá lá. Olha pra quem tá lá. E uma última dica. Quando a gente fala apontando o dedo. Alguns momentos você apontou o dedo assim. Não pode. Faz assim. Com a palma da mão. Você. É melhor do que você. Mesmo que é um dedinho desse aí. Pinho. Coisa mais fofa do mundo. Mesmo assim. Você pode botar a palma da mão. Fica mais gentil. Amei a sinergia de vocês. Amei o tema. E mais importante. Vocês foram verdadeiros. No que vocês falaram. Falaram de coração. Então. Passou no desafio. Palmas. Agora quer saber qual é o prêmio? Nossa. Bom. Paulinho gigante já está segurando o prêmio. O Wilson pra vocês. É. É. Nossa. É uma sinergia aqui pra mim. Gabi. Nossa. Vamos pôr ele de cenário dos nossos vídeos. Pega lá pra mim então. Por favor. Eu vou escrever uma mensagem. Ah. Que lindo. Pra eles levarem. Eu vou falar pra vocês que eu ficaria aqui horas conversando. Mas eu vou deixar vocês descansarem. Eu tenho trabalho de chegar no voo. Mas assim. Do fundo do meu coração. Tô muito feliz mesmo. Me sinto muito honrada. E eu vou contar uma coisa. Deixa eu falar uma coisinha. Pode falar. Queria você falar que a gente. Realmente a gente tá super cansado mesmo. Mas meu. Mas aqui tem uma energia tão gostosa. Olha eu confesso pra vocês. Eu subi o elevador. Mega. Hiper cansado. Porque a gente tá sem dormir. Meu. Esse fuso horário. É muito complicado. Entendeu? Ainda mais avião. E o aeroporto. Troca de avião. E tudo mais. Mas a hora que a gente colocou o pé da porta pra dentro. Parece que as energias. Sabe aquela gestão de ânimo? Pá. Pum. Igual o Pompai. Quando o Pompai. Quando o Espinel. A gente descobre que a pessoa é velha. Quando? Quando ela recita Pompai. Eu sou um aeroporto. E sabe uma coisa? Sabe uma coisa? Se você soubesse. Quantas madrugadas você já passou comigo. Meu Deus. Ai meu Deus. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Quantas madrugadas. Madrugadas. Gente. Olha. Eu já assisti quase todos os vídeos da Gi. De desenvolvimento. Enfim. Pra palestras. Né. Já li o livro dela. Eu falo mesmo. Eu sou obrigada. Já li o ebook dela. Dos sete erros. Se você ainda não baixou. Baixa. Que vale muito a pena. Baixa. Eu sei que tem mais ebooks aí. Que eu vi. Que é o... Que tava de 49. Que tá grátis. Agora tá gratuito. É do medo à autoconfiança. Do medo à autoconfiança. Esse é mega completo. Mega. Todos os ebooks da Gi. Tô falando do fundo do meu coração. Baixa. Que você não vai se arrepender. É... Eu ia falar palestra do primeiro emprego. Entrevista do primeiro emprego. Também dei uma lida rapidão. Vale. Meu. Vale muito a pena. Vai fazer entrevista. Ah. Não pode. Tá. Apenas. Vai. Tá vendo. Vai. Tem entrevista aí. Meu ebook da Gi. Meu. Vale muito a pena seguir a Gi. Vale muito a pena. Todas as redes sociais. Brasil. Vocês estão entendendo? Todas as redes sociais dela. Por favor. Gente. Eu tô... Deixa eu escrever a mensagem aqui. Wilson. Vamos conversar. Tá? Hoje. Você vai trocar de casa. Tá bom? Você vai pra casa. Do menor casal do mundo. Eu tenho certeza que eles vão cuidar muito bem de você. Tá bom, amor? Vai. Vai muito. Vai lá. É o Wilson que tá do meu cenário que vai pra vocês agora. Meu Deus do céu. Que responsa, hein? É... Ele vai ficar lá no nosso escritório, né, amor? Como é que escreve seu nome? K. K. A. T. T. Y. Tá bom, só o texto. Cátia, né? Tá bom, Cátia. Eu vou ficar bem, Cátia. Só tô... Cátia. 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 E a letra dela, gente? Que letra é essa? Ah, deixa eu falar uma coisa. Mais uma, né? Eu fiz terapia a minha vida inteira, sabia? Por isso que eu sou meio... Pnelzinha, sabe? Eu fiz terapia até os meus vinte e poucos anos. É, logo você foi embora pra estar perdoado, você parou. Dos seis aos vinte e poucos, tá? Que dia é hoje, gente? Trinta? 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 Nem sei. Nem sei. Tô perdido, só sei que tô no Brasil. Tchau. Graças a Deus. Olha que eu cheguei, quis beijar. Pra vocês. Ai. Paulinho e Cátia, amo muito vocês. Continuem a jornada com força e amor. Sejam uau a cada minuto com amor e respeito de esquerda. Ai, que lindo! Cuidem do Wilson. Ai, meu coração. Cuidem do Wilson. Wilson, ele representa essa necessidade que a gente tem de relacionamento, relacionamento usual. E assim, ó. Do fundo do meu coração, muito obrigada por vocês estarem aqui. Todas as redes sociais deles vão estar aqui na descrição. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha curtido tanto ou mais do que eu curtir aqui esse momento, tá bom? A gente ama estar aqui, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Ó. Obrigada a Deus por ter conhecido essa pessoa maravilhosa. Obrigada. A gente que agradece pelo convite, por abrir as portas pra nós. Pessoal, segue ela porque, ó. Vale muito a pena. Ela é muito linda. Show de bola. Tchau. Beijo, tchau.